Você já ouviu falar de Detetive Conan? Será que ela vem para o Brasil? Se liga aí que eu vou te falar. Fala galera! Evandro Fuzari aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer um mangá muito querido, Mundo Afora, para vocês, meus queridos companheiros e amigos. Então fiquem ligados que eu vou falar de Conan ou Detetive Conan. Mas antes é claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então Detetive Conan é uma obra muito querida, Mundo Afora, sinceramente é muito famosa e aqui no Brasil não é tão conhecida assim. Muito pouco se fala de Detetive Conan no Brasil. Chegou a sair alguns filmes aleatórios, acho que em 2008, porém a grande maioria do público nunca nem ouviu falar, ou não conhece apenas o nome e não tem nem conhecimento sobre o que é a história Detetive Conan. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, o sucesso lá estrondou. Detetive Conan é muito famoso, Mundo Afora. Infelizmente no Brasil não é tão conhecido. Talvez porque tenha faltado um anime aí para o pessoal conhecer mais e atrair o público para essa obra maravilhosa. Mas hoje você vai conhecer um pouquinho dessa incrível obra chamada Detetive Conan. E temos como protagonista Shinichi Kujo, que resolve investigar por acaso um ato suspeito após sair de um parque de diversões. Tratava-se de dois membros da Black Organization, uma organização criminosa que estavam efetuando um ato criminoso, uma negociação. E por azar Shinichi é descoberto e abatido e levado como uma cobaia para testes científicos dentro dessa organização criminosa. E essa droga misteriosa, que era para matá-lo ali com aqueles testes, por alguma razão desconhecida tem um efeito contrário. E faz ele regredir dez anos de sua vida e ele se torna um garoto de sete anos. E agora nosso prodígio detetive tem que esconder a sua identidade, tem que ficar camuflado no mundo. Por sua organização descobrir que ele está vivo, irá atrás dele para capturá-lo e fazer estudos. Por que ele não morreu com aquela droga e o que exatamente aconteceu com ele. Então ele vive no anonimato para se proteger e proteger as pessoas ao seu redor. E assim Shinichi agora adota o nome, o pseudônimo de Conan. Daí o nome do detetive Conan. E ele vai morar com uma amiga de infância, porém essa amiga já é mais velha. A qual o pai é um detetive atrapalhado que nunca consegue resolver casos. E Conan acaba ajudando o pai desta amiga a resolver os casos mais interessantes possíveis. Claro, agora Conan, no Shinichi agora como Conan, tem que se precaver e decide voltar ao ensino fundamental. Como uma criança de sete anos faz. E lá conhece novos amigos de sua idade e fundam a liga Detetive Boys. Que faz investigações em conjunto com essas crianças. Fora as investigações que ele já faz para o pai dessa sua amiga que é um detetive totalmente atrapalhado. E Conan conta com a ajuda também do Dr. Gaza. Único e sabe sua real identidade. O Dr. Gaza cria várias invenções que ajudam o Conan a resolver os seus casos. No melhor estilo 007 ele conta com diversos artefatos como relógios que atiram agulhas. Ou skates movido a jato. Muitas coisas legais que o Dr. Gaza cria para Conan resolver os seus casos. E Conan foi lançado inicialmente em 1994. Ou seja, no século passado conta atualmente com 94 volumes. Uma obra muito legal, muito boa. Que eu queria sim que viesse para o Brasil. Porque faz um sucesso estrondoso mundo afora. Mas no Brasil acredito que devido a falta de um anime, de um conhecimento do público. É uma obra que dificilmente terá um apego, terá uma chance de vir para o Brasil. Não só pelo seu tamanho de 93 volumes, já são publicados e ainda não terminou. Mas justamente pela obra não ser conhecida. Dificilmente você escuta um amigo falando, olha na internet, falando de Detetive Conan. Você sempre vê ali uns comentários aleatórios. Mas dificilmente você vê num top 5 de alguém, animes preferidos ou mangás preferidos falarem de Detetive Conan. O que é uma pena. Porque é uma puta de uma obra boa. Muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Muito interessante. Que com certeza seria um adicional excelente para o mercado brasileiro de mangás. Então creio eu que o principal ponto não seja nem pelo tamanho da obra. Temos por exemplo o Jojo. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. Que conta com seus cento e tantos volumes. Mas que é uma obra muito conhecida aqui no Brasil. Muito famosa. Que tem sim uma chance de um dia ser lançado. Pelo menos alguns arcos de ser lançado aqui no Brasil. Eu não duvido não. A crítica seja sim lançado o Jojo um dia. Mas Conan sofre esse problema de não ter um anime. De não ter uma introdução para o mercado brasileiro. Que acaba deixando ele escanteio e fora de cogitação para algumas editoras. De lançarem aqui no Brasil. Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe também não lancem arcos aí de Detetive Conan. Que seria muito legal. Eu queria muito essa obra. Com certeza é uma obra que faz falta nas nossas prateleiras. Uma leitura totalmente excelente. Mas que faz falta porque as editoras não querem arriscar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um confere em Detetive Conan. Leia os primeiros capítulos. Aí você acha na internet traduzido. Se você gostar ou se você já leu. Deixa nos comentários. Fala um pouquinho sobre a obra. Para quem não conhece. Ler os seus comentários. E também conhecer um pouco desse mundo mágico que é Detetive Conan. E lembre-se. Quer ver um mangá aqui nos vídeos? Só deixar na descrição. Que com o tempo estarei fazendo vídeos sobre o mangá que você quer. Tá bom? Então fique ligado nos próximos vídeos. Obrigado mais uma vez por assistir. Valeu e fui! Obrigado.